Fala aí, tudo tranquilo? Novidade quentinha saindo agora da 99 Pop Finalmente é possível fazer alteração, adicionar veículo pelo aplicativo da 99 Depois de muita dor de cabeça, muita confusão, muita gente reclamando Que a Pop estava com esse problema de fazer troca de veículo Ou cadastrar um veículo novo na plataforma Finalmente foi liberada uma atualização do aplicativo Que agora permite você mesmo fazer a adição de um novo veículo Ou substituir um veículo existente por outro Vou mostrar agora para vocês aonde é que é, como é que faz essa mudança Essa adição de um novo carro Então primeiro a gente abre o aplicativo da Pop, onde eu estou agora Vamos aqui no cantinho, na opção de perfil Entrando aqui em perfil, deixa eu abaixar um pouquinho para não atrapalhar Entrando aqui em perfil, você vai na opção veículo Veículo aqui no cantinho, veículo Entrando em veículo, agora vai ter o botãozinho aqui, adicionar novo carro Então você clica em adicionar novo carro E ele vai pedir o que? A placa do seu veículo e o Renavan Não precisa mais mandar foto do documento A própria Pop vai fazer essa consulta do documento lá Vai estar validando, ou seja, vão agilizar um pouco mais o processo Não vai precisar ficar mandando várias fotos Colocando a placa e o Renavan, você vai dar ok Vai voltar para essa tela e vai aparecer aqui embaixo Onde está em branco aqui, vai aparecer um novo quadrinho com o desenho do novo carro E vai estar o status ali de pendente Para quem tem alguma dúvida, também foi atualizado a central da ajuda Vou mostrar aqui para vocês Entrando na central da ajuda, tem aqui embaixo Explicando mais detalhes de como é que funciona a questão do carro Quero atualizar o meu cadastro Troquei de carro Bem aqui, você vai aqui no final Quero atualizar o meu cadastro, tem a opção troquei de carro Clicando nela Vai abrir, vou tirar minha cara feia da frente aqui para não atrapalhar Vai abrir aqui, você consegue alterar o veículo adustrado diretamente agora pelo app É bem fácil, você só precisa confirmar o seguinte Acessar o menu preferências, ali onde a gente foi O bonequinho Clicar em veículo Adicionar novo carro Em seguida é só informar os dados Como a placa do carro e o número do Renavan Aí aqui embaixo eles até mostram um gifzinho, passando onde a gente foi Você vai em adicionar Coloca ali os dados do carro, dá ok Clica em adicionar E pronto Aparece ali embaixo Validando o veículo Quando for aprovado, vai aparecer aprovado Aí é só você alternar Entre o carro que você tinha e o carro atual Para excluir Também tem aqui a opção É só selecionar o carro que você quer E clicar em remover esse veículo Conforme o desenhozinho aqui embaixo também Onde ele clica no carro Vai em deletar Confirma E pronto O veículo é removido do seu cadastro Ele não faz parte Não está mais vinculado ao seu cadastro Por enquanto essa funcionalidade aparece somente para motoristas parceiro 99 Pop É óbvio, vai aparecer para quem? Para os outros parceiros Se você ainda tem dúvidas sobre essa questão Clique aqui E aí você clicando aqui embaixo Ele te remete para um formulário para 99 Então vejam que legal, que bacana Finalmente a 99 liberou A função conseguiu agilizar O prazo Lembrando aqui ó Importante O prazo é de até 5 dias úteis Para estar validando esse documento Não fiz o teste ainda Vou depois fazer o teste Vou acompanhar Mas a 99 está falando Vamos acreditar Que esse prazo vai ser cumprido Então fica a dica Finalmente liberada agora no app Você mesmo aí pode estar fazendo a troca do veículo Pela 99 Pop Diretamente no seu app Se gostou desse vídeo Já deixa aquele like Se inscreve aqui embaixo no canal Clica no sininho para ativar as notificações Se ainda não é cadastrado Quer ser cadastrado na Pop Vou deixar o link aqui na descrição também É uma plataforma bacana Fica a dica É uma segunda opção Se você não quer ficar só refém da Uber Meu conselho é a minha dica Se cadastra na 99 Faz o teste Faz a experiência Você vai ver que ter duas plataformas É importante Porque elas vão brigar entre si Pois elas vão disputar Não apenas o passageiro Mas também você aí motorista As empresas vão sim brigar por você Pois de nada adianta Ter um monte de passageiro Se eu não tenho carro Aproveita Dá uma olhada lá no meu canal Tem mais dica Mais vídeo bacana Sobre a 99 Pop Um grande abraço Um bom trabalho Uma boa viagem E até o próximo vídeo